Música Ah, ela sabe o sambar, pô. Mas se eu sambasse igual a ela ali, eu tava feliz da minha vida, manjo. Pô, que isso, ela dá um jeito dela legal ali mesmo. Marina Araújo, conta pra gente, onde você tá? Olha, eu tô aqui, nesse ferro da Mangueira, tem gente aberta aqui do nosso lado. Encontrei a Gina Cazé, ela desfilou no Eredo de Alido Cruz pelo Império. Grande risa, Zeca Pagodinha, agora tá aqui na Mangueira. Três já, pode pedir música no Fantástico. Posso pedir samba e enredo no Fantástico. E amanhã, com a Imperatriz, na Comissão do Pente. Foi isso aqui, que dá força pra gente o ano inteiro. Isso é uma usina de energia língua. Cheguei da Bahia ontem pra sair hoje da Mangueira. A Mangueira é a melhor coisa do Rio de Janeiro. Oh, maravilha. A gente tá sendo empurrado aqui, porque começou o ferro da Mangueira. Alexandre Henderson. O refrão, ó, tá na ponta da língua, vai. Olha só, a Mangueira tá fazendo uma homenagem ao Oiá. Esse aqui, ó, filho de Oiá. Filha de Oiá. Filha de Oiá. Filha de Oiá. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o Carnaval é também pra levantar bandeira. Por exemplo, na luta contra a intolerância religiosa. Isso é de onde? Cuiabá, Mato Grosso. Dá-lhe, Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso. Primeira vez aqui. Não, todo ano a gente vem curtir Mangueira na veia. Mangueira. Eu tô também aqui, ó, com uma mangueirense. Cria do morro de Mangueira. Só cria do buraco quente. Vem cá, a emoção de ver a sua escola é grande. É muita voz, parece que eu vou empatar. E olha só, a Evelyn, rainha de bateria da Mangueira, ela arrebenta e ela tem uma marca. Qual é a marca? Pá, vai, joga cabelo. Pá, eu não tenho cabelo, mas eu vou jogar também. Pá, Fernanda, é contigo. Alexandre, eu tô rindo aqui de você. Estou ao lado de uma das musas da Mangueira. A Andressa, que representa a nobreza africana. Olha que roupa linda, que roupa rica. Agora, olha só, ela desfila na Mangueira pela primeira vez. O primeiro desfile dela foi, sabe quando? Na barriga da mãe, a sua família inteira é mangueirense. A sua mãe passou aqui agora, né? Passar, minha mãe acabou de passar ali. Minha mãe é velha guarda da Mangueira. Meu pai tá ali atrás, vindo na ala dos boêmios. E eu tô super feliz, super feliz. É isso aí, bom desfile pra você. Tá linda, maravilhosa. Voltamos com Maju e Escovar no estúdio. É isso, Fernanda, porque encerrando essa primeira noite, a Mangueira, a estação primeira de Mangueira, vem com as ápicas que a Bahia canta. Vem levantando bandeira, sim. Vem fazendo jus ao protagonismo feminino na área cultural, na musicalidade desse país. E por falar em protagonismo feminino, Mangueira tem uma presidente, que é a Guanaira Firmino, tem uma pesquisadora, que é a única pesquisadora mulher e negra, Stephanie Paes, e a Tânia Bisteca, que é a única diretora de Barracão Mulher. Marinho Araújo, mais uma mulher forte na parada. É contigo. Olha, Maju, eu tô aqui com a Ebi embaixo. Ela tá de uma churra, mãe das abanjões. Agora, Ebi, tem história com a Mangueira. Tava desfilando a Mangueira desde a barriga da mãe dela, que era passista, virou a linha de bateria, a Valéria. E agora, Ebi, o que você preparou de churra pra voltar na Bíblia? Nossa, primeiramente, muito encanto, né? É uma das qualidades de mãe Oxum. É uma responsabilidade muito grande, mas tô aqui trazendo com muito respeito a minha religião, a religião da minha avó, a religião de toda a minha família. Eu tô nascido e criado em terreiro de candomblé. Então, é um momento muito especial. É a primeira vez que eu trago Maia Bá para o desfilho oficial. Tem situação de Oxum, tem muito samba também. Deixa eu ver, é, velho. Cantando as áfricas que a Bahia tem. Amém. Música 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 Melhor samba do ano, gosto muito Tô contigo até o final É né? Eu também É o samba do ano Estava pensando em falar isso Tô contigo, muito contigo Pô, que bom pra ti Que bom meu Concordamos E acho que a frase O Brasil foi fundado a partir Dos instrumentos do samba Né? Timbal, Santa Pax Isso é a glória Então, maravilhoso Aliás, Timbais Timbais Adoramos, aprendemos hoje Aprendemos essa parada Vamos visitar um pouquinho mais A bateria da mangueira Vambora Música 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 Fernanda Agrael Olá, hello Quase bom dia Quase bom dia Esse é aquele momento Os fogos aqui Bem altos É aquele momento Que mesmo uma componente Uma musa Experiente Fica nervosa Já fez o que? Já rezou Eu já rezei Já agradeci Já pedi Agora é só brilhar Fantasia maravilhosa Quantas penas? São 750 penas Artificiais Até pra gente poder Ajudar um pouco a fauna E é sempre bom Ser um pouco ecológico Então é isso A mangueira vem Representando A Bahia As Áfricas que a Bahia tem Maravilha Um bom desfile pra você Mais uma mulher maravilhosa Na mangueira Uma rainha da mangueira Agora vamos saber Por onde anda Alexandre Henderson Uuuuh Olha o setor Só no minutinho Vou achar agora Ipá 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 com você! Olha, Alexandre Henserson, eu tô aqui com o Rodrigo Explosão, mestre de bateria, Taranta Neto, Taranta Neto, mestre de bateria, tava chorando lá no meio, a gente foi buscar ele lá, tava chorando de emoção. A gente teve um probleminha com o áudio aí da Marina Araújo, que tava falando. Pena. Uma pena, mas olha só gente, só pra recapitular aqui, pra você que tá chegando agora, se tiver chegando agora, se não pegou a gente falando no comecinho, a estação primeira tá contando a história dos cortejos afro do Carnaval da Bahia, isso de forma cronológica. Começa com os primeiros cortejos que surgiram lá no período da escravidão e chega até os dias de hoje com os trios elétricos, com o axé. E o texto do enredo parte da seguinte frase, A dor que pariu Salvador, pariu o Carnaval de Salvador. Então partindo da escravização, deste horror, constitui-se a alegria do povo baiano. Fernanda Grael entrevistou a grande passista Keila. Keila, presidente de ala de passista, hoje musa, ela é fortíssima na comunidade. Mariana Araújo Cambio, novamente entramos em contato contigo. Agora sim, Maju, Taranta vai explicar pra gente aquele choro foi de quê, Taranta? Tô de emoção pelo meu avô, que foi mestre de bateria. Hoje ele não tá mais aqui, mas eu tô aqui representando ele, não só ele, como toda a comunidade Mangueira na cabeça. Boa sorte, Taranta, Rodrigo Explosão. O que vocês prepararam de diferente da Mangueira este ano? São 12 meninas que tão tocando pra caramba. E pra referenciar o enredo que é sobre Bahia, trouxemos uma baiana e 12 chequerês. Pra fazer a vontade de jogar nela. Naife de chequerês, olha aqui gente, 12 mulheres. Primeira de mulher tocando chequerês. Tem a gogô nessa bateria. Tem chibau, tem chicalho. Isso aqui é uma delícia, tá aqui. É um prazer pra nossa equipe ficar no meio da bateria. Ô Milton, falando também desse protagonismo feminino no enredo. As mulheres são reverenciadas, foram lideranças artísticas como Tia Fé. Você sabe quem é Tia Fé? Tem gente que não sabe aí pelo Brasil. Mas foi uma das fundadoras, sim, a fundadora, a mulher fundadora da estação primeira de Mangueira. Mas a história esqueceu de Tia Fé. Ela era uma negra baiana que determina a origem da raiz baiana da Mangueira. Tia Fé é importante assim como Cartola e muitos outros. No final do século 19, você tem a grande migração dos baianos para o rio. Entre as tias que chegam, entre Ciata e Bibiana, chega a Fé. A Fé fica aqui pelo centro do rio e pega um terreno lá no pé do Morro de Mangueira. Lá, ela ia a Lorixá, começa o seu xirê. E a partir daí, Mangueira. Falando em Mangueira, vamos explodir a estação primeira de Mangueira. Última escola dessa primeira noite de carnaval do Rio de Janeiro. Como vem a Mangueira. Mangueira que tem como presidente Guanaíra Firmino, presidente de Honraélio Turco. Os carnavalescos são Anik Salmon e Guilherme Estevam. Na direção de carnaval, Amauri Vanzelé. Elton Dias é o diretor de harmonia. Marquinhos Arte Samba e Douglas Diniz cantam. Mestre Taranta Neto e Mestre Rodrigo Explosão comandam a bateria. E o enredo é As Áfricas que a Bahia canta. São 29 alas, 5 carros, 3 tripés, 3.500 componentes, sabe? As cores da Mangueira todo mundo sabe. É verde rosa. Escobar, tu sabes que a dona Guanaira Firmina, presidente, é tataraneta da Tia Fé. Olha. Essa que a gente está contando aqui. Tataravó da presidente. É muita autoridade, hein? Abado. O que é isso? Vamos ouvir os carnavalescos da Mangueira agora. O enredo do carnaval de 2023 da Estação 1ª de Mangueira presta uma homenagem aos cortejos negros do Carnaval da Bahia. Mostrando como a população negra baiana conseguiu, ao longo de mais de 150 anos, através da alegria, discutir as mazelas sociais, o preconceito religioso e dar valor à sua arte ancestral. E toda essa história com a mulher preta como protagonista. Seja ela como rainha, mãe de santo, deusa do ébano ou a grande voz do axé. E está chegando aí a comissão que traz elementos de vários cortejos que vão ser mostrados aqui ao longo deste desfile. Teremos afoxés, cucumbis, clubes negros, blocos afro e o axé contemporâneo. O cenário se move. E portas rodam, paredes abrem e aí várias manifestações vão se apresentando. A comissão pede licença para Exu. Orixás saem de uma árvore sagrada ao serem convocados. A árvore se abre, como a gente viu acontecer, revela Oiá, sentada num surdo. Ela é cercada por borboletas tocando timbal. A bateria da mangueira toca para Oiá, a orixá da escola. E borboleta é um animal ligado a Oiá, assim como o búfalo. Oiá tem a leveza da borboleta e a bravura de um búfalo. Olha a nossa hashtag. Globeleza Mangueira. Dá seu pitato, sua opinião. Diga pra gente o que você tá achando da Mangueira na avenida, da estação primeira na avenida. Os orixás estão pé no chão. Olha esse toque pretinho da serrinha. Estimais. Timbais e timbaques. Na Mangueira também tem... Eles inventaram o timbaque, que é um timbao com couro por cima da pele. Então fica um timbaque, a mistura de timbao com atabaque. Então são doze timbaes e seis timbaques. Por que não um atabao? Adorei. Porque o corpo é de timbao. Ah, entendi. Olha aí a marcação do meio da pista da avenida. A comissão tá bem no meio. 500 metros. O samba foi morar. O samba foi morar. O samba foi morar. O samba foi morar. É uma invocação da Mangueira lírica, né? Com o Porto Estandarte, as ialorixás. Mostrando também o aforché, que eram também chamados de candomblés de rua, que tinham essa estrutura aí de estandarte rainha, enfim, alabês. São os filhos de santos, né? Que são preparados pra tocar os tambores sagrados. Baianas. Aí o primeiro casal, Matheus Oliveira e um furacão chamado Cíntia Santos. Impressionante. Cíntia que tá estreando na Verde Rosa. E chamou muita atenção nesse pré-carnaval. A clamada do grupo de acesso como uma das grandes portas-bandeiras. Todo mundo pedia pra ela vir ao especial. Matheus a convidou pra substituir Esquel. E aí está a estreia da Grande Damba. Que responsa, hein? Substituir a Esquel, né? E Cíntia é filha e neta de peixe. Tanto a mãe, Angélica, como a avó, a Dina, já foram porta-bandeiras. Já atuaram como porta-bandeiras. Olha só, o primeiro setor da Mangueira fala sobre o primeiro cortejo, né? Que chegou à Bahia. As Áfricas que a Bahia recebeu. É o Cucumbi. Cucumbi. A negritude escravizada, ao chegar no Brasil, no novo mundo, precisa recriar, reexistir. Então estabelece novos laços de afeto e a partir daí começa a se expressar artisticamente. Paulo Renato Soares, tem animação na pista? Tem animação na pista e tem animação na brisa. Vocês falaram da Esquel, o que eu fiz? Fui procurar a Esquel e achei. A Esquel aqui está sendo reverenciada por todos os componentes. Esquel, o pessoal lá no estúdio falando que você sabe. O que eu fiz? Oxe, pra mim foi uma honra ser uma bandeira da Mangueira, dar continuidade ao legado do meu avô. É uma honra e uma emoção muito grande poder estar aqui assistindo a minha escola. Beijo, amor. Olha isso, olha isso. É uma honra e eu fico muito feliz pela sim já ter tido essa oportunidade. Obrigado, Esquel. Olha isso, Esquel. A generosidade das grandes rainhas passa o cetro sem rancor. Ô Milton, você estava falando aí sobre a chegada dos escravizados. Também é importante ressaltar a pluralidade. Não é uma África homogênea. Jamais foi. Eram vários grupos. E a Mangueira está mostrando isso na avenida também. Bantos, Yorubás, Ralsás. Jesus na goz. Jesus na goz. O pé de passagem vem com ela. Marrom, rainha. Gloriosa, salve, salve. A rainha é justamente o maior símbolo desse cortejo, desse primeiro cortejo do Cucumbi. Grande Alcione. A Alcione é homenageada esse ano no prêmio da música brasileira. Grande homenageada da noite. Completou meio século de carreira, gente. Essa aí é... É tudo. Encaixa pra ser enredo. É. Com certeza. Alcione, fica a dica em hashtag. Fica a dica Alcione pra enredo. Miguel Falabella acaba descrever o musical Marrom, um triunfo em São Paulo e no Rio. Atrás da Alcione, o surdo 1, símbolo da Mangueira rodando. Pra quem tá em casa, surdo 1 da Mangueira, porque hoje a gente viu 5 escolas e só a Mangueira tem um surdo. Todas as escolas tem 1ª, 2ª, 3ª. A Mangueira tem um surdo 1. Tem um surdo maior que faz uma viradinha ali, mas ele toca o tempo inteiro em cima do surdo 1. Então por isso surdo 1 na Mangueira. Não tem resposta. É peso o tempo inteiro. Que velha guarda chique, elegante. Olha essa gente linda. Simbolizando a realeza negra. Total. E aí veio o carro abrir alas. Mostrando a festa pra rainha. Desculpa, Marjor. Ele fala sobre o sentido do cucumbi, que na verdade é uma história que o filho da rainha morre e ela pede pra um feiticeiro reviver o filho. E o carro representa a festa que acontece depois que o filho renasce. Esteticamente você tem os rosáceos aqui na frente nas esculturas e vai então pegando o verde pra trás. Lindo e a luz tá funcionando. Maravilha. E nesse carro a presidente, a Guanaira, pediu pro morro descer. Só tem integrante da comunidade, componente da comunidade. Aliás, um dos grandes triunfos da Guanaira, né? Da presidente. A Mangueira teve problemas políticos, fases difíceis na sua política e ela conseguiu unir todo mundo, né? Que nem sempre é fácil. Às vezes, na verdade, é muito difícil. Rafaela, indicada pelo prefeito da cidade pra ser a presidente do Instituto de Pesquisa Geográfico, é uma gestora maravilhosa, uma intelectual. Ex-musa da Mangueira Eterna Musa, gestora divina, pesquisadora e cientista. E sambista. Os tambores piscam pra dizer que eles são a luz, a luz que funda essa nação. Sabriala, realmente, um caso à parte, né? Ficou lentos, luxuosos, lindos, lindos. Todos eles, nessa noite. Ficou lentos, luxuosos, lindos. Ficou lentos, luxuosos, lindos. Tentos 15, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Rafaela-se. O hós fez o tempo explorando a pessoas. O35 Rafaella Eterna Musa, gestora divina 1,2,1,0 Móginas, Jardim Lbox, 24 сдou 60, 80, 90, 80, 80, 80, 80. Tudo o que tem na baia tá sendo tocado aí. Tinha embalada. Meu Deus do céu, não vou aguentar isso não. Tá bom demais, gente. Tá acontecendo um negócio diferente, hein? Tá bom demais. Isso é a África. É. Tá acontecendo diferente a África. É o que dizem, né? O enredo é só desculpa. Por trás disso, é um negócio diferente que acontece. Esse é só por cair, minha gente. É o tambor. É só desculpa. É o tambor. É ancestral. É o encantamento. Que arrepiado. 30 minutos de estação primeira, trazendo as Áfricas que a Bahia canta. E cumprindo o papel da escola de samba. Que é uma música, um mantra, um mantra levando a comunidade à procissão, né? Então, isso é a escola de samba. É o que dizem, né? É o que dizem, né? É o que dizem? O que dizem? É o que dizem, né? E aí vem chegando o segundo setor, que fala do período pós-abolição. Liberdade peronomútil, né? Aqui a gente fala dos clubes negros uniformizados. Eita! Que ser isso, pretinho? Que ser isso? Uma frase cromática ali da galera, cavaquinho e violão. E descendo de meio e meio tom. Eu vou ser repetitivo, tá acontecendo um negócio diferente. De... Do campo do inexplicável. É, não, e de harmonia, de evolução, de empolgação da escola, de... De furacão. De mistério, meu amor, mistério. Acontecendo uma potência que eu não tinha visto essa noite ainda. E essa junção de marquinhas de samba com Douglas, que me deu muito certo. Marquinha mais serão, canta mais reto e Douglas vem brincando. Muito certo. Porque hoje o nível é tão alto entre as escolas que... Eu acho que essa magia que acontece com um, duas, é que tá decidido também. E a gente tem sempre que lembrar, isso aqui é uma manifestação cultural, é uma festa, e também é uma competição. E isso acaba decidindo o campeonato. E geralmente a magia, ela é evocada pela música. É o samba que vai fazer isso acontecer. É isso, Milton. Esse samba tem uma frase que me emociona muito. Ela não foi em vão à luta de Catendê. Romualdo Rosário da Costa, mestre lua do Catendê. Foi assassinado pelas costas. Na eleição de 2018, era um percussionista, compositor, músico. Um dos maiores mestres de capoeira da Bahia. A frase que emociona de verdade. Prontinho tá. Lágrimas nos olhos aqui no nosso estúdio. É o que o Milton falou, o samba que emociona a gente, é isso. As crianças, filhos da África. Falar das irmandades e comprarias, que eram grupos de fiéis que promoviam o culto do seu santo padroeiro e que ajudavam pessoas em situações difíceis. A filhos da África era formada por negros recém-libertos que buscavam seu espaço nesse mundão, naquela sociedade, Milton. E aí, é maluquice, vocês estão livres, libertos. Irem-se! Joga todo mundo na rua, né? E aí o que é que sobra? O associativismo negro. Fundar os gremios recreativos, escolas de samba, os grupos de cucumbis, pra poder se juntar em afeto. E ali eles casam, criam relações. Celebram. E volta na força do surdo, não tem chamada, não tem revolta no surdo mesmo. Olha esse céu, minha gente, olha esse céu, tá rolando alguma coisa aqui. Por favor, comentem flecha da evolução. Por favor, flecha da evolução. A evolução como relações humanas propostas pelo samba, pela escola de samba. A gente só vai evoluir se tiver esse afeto. E a gente sempre fala isso aqui, né, Pretinho? Todos os carnavais, que essas paradonas que a bateria da mangueira tá fazendo, você tem que confiar muito no canto da sua escola, pra não ficar no vácuo, né? É, assim não vem ninguém, né? Quando a bateria para e você evoca o canto das folhas, isso tem que ser um grito, pode ser um canto. Não é canto essa hora, é pra gritar mesmo, é gritar, e a mangueira tá gritando, né? Baianas deslumbrantes notem o torso da cabeça, que é cabelo black, coroa de negro. E aí este pano em cima do volume black, coroa de negro. Olha o grito. Esse pula-pula das baianas diz muito, viu, minha gente? Baiana que pula desse jeito, a ala de baiana que não passa comportada, que passa no zirigitum, é babado. É babado, meu. Descobar, chamou, falou. Falamos do timbal, do timbac, mas eu queria chamar a atenção, pedir atenção no desenho de tamborim. Os tamborim, é um desenho, é uma coisa, pra mim, um dos melhores desenhos que eu já ouvi de tamborim. Queria chamar a atenção, prestar atenção nos tamborim. Olha como tá lindo esse início de manhã no Rio de Janeiro, minha amiga. Agora 5h24 da manhã, a gente percebe os primeiros traços do amanhecer, com a mangueira colorindo a avenida, tá bonito demais. A nobreza dos clubes negros aí. Mangueira falando de Oiá, última escola, não sei não, hein? Esse carro traz a embaixada africana, que foi o maior clube negro do Brasil, o principal, na verdade. E essa alegoria é inspirada num manifesto, no desfile de 1897. Foi publicado pelo jornal Correio de Notícias. O clube buscou falar naquele ano, de maneira alegre, sobre a revolta dos malês. Grande momento da história negra naquela época. E o manifesto dizia que zulus montados em zebras e jacarés subiriam o pelourinho. E ainda convocaram o rei da Etiópia pra fazer parte desse manifesto. E tem mais. Tem mais. E pediam indenização em flores de algodão, Milton Cunha. Amo. Esses clubes que tinham como símbolo máximo a rainha também. Nabil Habib, passou de destaque fabuloso. Robson Garrido, eslumbrante, grande destaque. Tijamila. É a nossa rainha. Professora. Professora. Mestra. Colunista de jornal. Salve, salve. É a rainha. E tu viu, passou num penteado gigantesco. É, então. Piscou e eu não vi de Jamila. Eu ia falar, o pretinho pegou a minha fala. Assim, eu adorei, pretinho. Você pode pegar o que quiser. É que eu queria falar da Jamila, não a vi aqui. Foi só meu medo de deixar passar batido. Não, você tá certíssimo. Cabelão é tendência nesse carnaval. Já tivemos a Ju com Cabelão, a Ju. A Ju Alves. Isso. E agora temos Djamila. Cadê Djamila a direção? Só não vai acontecer isso com o Escobar, né? Não, eu tô fora dessa tendência. Não, porque eu queira, porque eu não tenho escolha, né? Porque peguei, Escobar, a primeira vez. Aí a gente falou dos rucumbis, falamos dos clubes negros uniformizados. E o terceiro setor vem falando dos afoxés, que surgiram durante a proibição por 15 anos dos clubes negros. Eles foram proibidos de sair nas ruas, as ruas, e vieram os afoxés, também chamados de candomblé de rua, não é isso, Milton? Pois é, e a perseguição, a demonização dessa expressão artística, né? Mas é um incômodo da branquitude inacreditável. É pra garimainha, quando o beijo contra o vossa, a porta preta é rainha. O samba foi morar, onde o vinha vai saindo. O bairro do Engenho Velho, toda a musicalidade desta gente maravilhosa, amanhece sobre uma mangueira mágica. Quer mais detalhes? Vai lá, ó, g1.com.br barra carnaval. Passistas vêm pedindo licença pra Exu. Amanda Matos, presidente da ala de passistas, com mais dois grandes de mangueira, ela vem na frente dos Exus, que são a ala. Porque, Milton, pedir licença faz parte desse ritual. Faz parte até hoje. É preciso, é solo sagrado. É solo sagrado. É axé enterrado. Olha o lindo amanhecer com a estação primeira na avenida. Que imagem, Escobar. Salve Mangueira, salve o Rio de Janeiro e salve esse paradão também. E salve o carnaval. Olha o Jexá. Olha o Jexá. Essa volta no surdo, que pega. Aí são os caminhos abertos de Exu. Exu que é movimento, é mudança, é comunicação. A temática que sempre tem também no carnaval, Milton. Te parece que a mangueira tá pronta pra desfilar de manhã? Da metade pro final? Total, tem um desenho étnico. E aí ela usou folha de ouro pra estampar, manchar a pele dela. Rainha, fabulosa. Tão de pedra de marcacitas divina. Onde a bandeira é a nossa bandeira. As, assim, a bandeira. Olha, 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 eu. E matando a bola da minha nação. Vem a tua conhecer na reina da dorelha. Oelo, oeste, o depoão. Oelo, oeste, o depoão. Oelo, oeste, o depoão. É a cor, vem o meu nome. Música 45 minutos de estação primeira e se amanhecer, já é dia 20 gente, 20 de fevereiro. Música Aí você vendo a mangueira de cima, ela taranta, você que ficou com a gente desde o início da noite, show de bola, valeu demais, você que está chegando para o bloco, segura um pouquinho para dormir que tem mangueira. Fica aí, fica aí que está bom. Música Música Essa imagem da bateria é mais uma aula que a gente tem. É mais uma, tem que investir em cultura, investir em criança, todos os diretores vieram da mangueira do amanhã, todos, todos começaram na mangueira, moleque estão aí ó, todos mestres de bateria, diretores, tudo do morro de mangueira. Tem que investir na molecada, tem que votar. É o futuro. Tá bonito esse passeio. Aéreo. Na estação primeira de mangueira. E da imagem aéreo você vai para a Éber. Nossa, Oxum. É porque ela é avião. Olha. Faz todo sentido. Música Um avião de magia. A avó de Éber era rezadeira e mãe de santa no morro de mangueira, então ela falou que o enredo afro para ela é uma coisa muito séria, muita responsa. Música Aí, Douglas e Marquinhos. Kaká Nascimento ali atrás, 15 anos de idade, ó. Nina Rosa. Música 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 Ô, Pretinho, como é que fica a munheca do cara que toca cavaquinho numa escola de samba, hein, cara? Já desfilei uma vez assim, quando acabou o desfile, tiraram o cavaquinho, meu braço ficou na mesma posição. Não sai da posição. É impressionante, cara. É, 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 é bravo. Com o gelou. Com o gelou, cara. Travou. E é no pique, é no gás, sem parar, né? Sem parar, velho. Não tem pausa. E eles participam das boças também, então o Deni vai dar aquela descansadinha. É, 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 é. E teve um salvador, Bahia, a África se recriei, Deus ensina a Deus, a Tiago, meu dia. Música Vou dar um pitaco, hein, pitaco. Um grande favorito, é um estandarte de revelação, é esse Douglas Diniz, que tá estreando como intérprete oficial da Mangueira também, assim, né? Tá cantando muito ali do lado do Marquinhos. Ah, ele é maravilhoso. Cantando muito. É. Fez uma dupla perfeita ali com o Marquinhos. Ah, lotado. E a Cria do Morro, eles estão numa alegria, porque é a primeira vez que a Mangueira tem um puxador, um intérprete. Já meu irmão não gostava de negócio de puxador. Primeira vez que tem um intérprete do Morro de Mangueira. E é um grande cantor, a voz é belíssima. Também veio da escola Mirim. Música Será que vai ter aquele povo atrás da Mangueira? Pô, arrastrão. Tem tudo. Olha aqui, Lá. Música Música Quando o verde encontro rosa, toda a preta é rainha. Música Esse time de musas do Morro, da Mangueira, e essa convocação da Guanaira pro Morro descer, é papado, né? O Morro desceu. O Morro desceu. Música E esse morro aí, meu irmão. É um morro poderoso. Música Sobrou ninguém no Morro, tá todo mundo aí, ó. Bom, tá um silêncio só. Aproveita porque já temos 52 minutos de Mangueira. Tem no máximo mais de 18 minutinhos só pra acabar essa primeira noite de carnaval. E esse carro aí, dos Apochés, traz sete alorixás. Música E Oxum Está representada no Grande Chapariz. Aquela imagem dourada ali no alto, rotando. Música Tem gente da minha família ali. Tô vendo minha tia Kátia ali de azul, ó. Oi, tia. Beijo. Tia Kátia. Irmã da minha mãe. Olha a elegância desses paletós. Cada ano que passa a Mangueira é tirar um da minha família. Já levou dois filhos, levou minha tia. Tá levando todo mundo. Vai sobrar ninguém lá no império. Tia Kátia. Você importa a bandeira boa ali. E gás. E gás. Débora Almeida. Essa relação dos indígenas com a negritude é muito linda, porque os escravos fugitivos tinham que ir pra mata. E aí o contato com as tribos indígenas. Então tem essa dobradinha. E aí isso tudo tá no setor que fala dos blocos. Os blocos afro. E os blocos índio, indígenas. Rosimere Divina. Mítica Mangueira. Mítica. Querida, mas querida demais. Muito, muito, muito. Lequinho, Júnior, Fionda, Gabriel Machado, Guilherme, Saia e Paulinho Bangulim. Parabéns pelo samba que cês fizeram. A gente passou por tudo aí, Escobar. Olodum, Araqueto. Olha o faraó. Que faraó. Que faraó. Que eu falei faraó. Filho de Gandhi. Araqueto tá aí, ó. Essa história do Egito é importante, né, Maju? Porque muita gente embranquece o Egito. O Egito fica Elizabeth Taylor. Queridos. É a África. É negritude. Ótimo trabalho de harmonia. Ótimo trabalho do carro de som. Parabéns. Parabéns, irmã Andeira. Parabéns mesmo. Aconteceu uma parada diferente. É isso. Agora é o seguinte, né, a gente tá aqui tudo empolgado, emocionado, a noite inteira, tudo certo, tudo bonito. Ainda tem mais seis daqui a pouco. É isso aí. Como é que vai ser isso? Tem uma coisa pior do que isso. O pretinho da serrinha. Não desce nenhuma, meu amor. Não tem o erro. Não tem o erro. Não tem a meia boca. Esse problema não é nosso. Não, mas é. Hoje, por exemplo, as seis que passaram, você pensa, cair? Nem pensar, né? Cair por quê, né? Todo mundo pode ganhar. Essa é a parada. O problema não vai ser que ganhar, não. É o decenso que é o problema. Paulo Renato. Bom dia. Bom dia, dia amanhecendo. E olha só, aqui atrás do último carro, como a gente pode ver, eles estão com balões que representam pombos. E eles estão fazendo como os cortejos na Bahia, que sempre soltam pombas brancas no fim dos cortejos. Eles estão chegando na cabine do jurado e vão soltar, olha lá, soltando as pombinhas. Regina Caser. Mariane de Castro, minha madrinha. Uau. Minha madrinha e minha filhada de casamento. Cantora baiana, barra pesadíssima. Meu primo Dário, de Carlinhos e Brau, muito bom. Pai Dário. Mais um da minha família na Mangueira, eu tô falando. Vai ficar só eu aqui em Madureira. Manoel Soares. Encontro. 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 Esse samba dá vontade de a gente descer e desfilar, né? Lá Boa. Lá Boa. Carina. Grande cantora de samba. Paravilhosa. Fortalece muito o movimento do pagode das mulheres ali. Uma hora cravadinha no relógio. A Mangueira passa, agora o bloco que vem atrás, eu quero ver como é que vai ser. Deparei Maria, deparei Maria, quando o dia tá saindo. Deparei Maria, deparei Maria, quando o dia tá saindo. Beleza. Deparei Maria, não me deixe de bater, achei a banqueira. Deparei Maria, quando o dia tá saindo. Também. Lá Boa. Deparei Maria, deparei Maria, da bandeira. Al cambiar. Deparei Maria, deparei Maria, quando o dia tá saindo. Oiaolha. Oiaolha. Aplano agora da minha nação. Piano Getueira ofereceu na rencada do primeiro. 떠 a renova é promoção. É o Minha num amarelo de mão escândalo. Liza Suam, eslumbrante no último carro. 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 Liza Suam. Liza Suam, eslumbrante no último carro. 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 Liza Suam. Liza Suam. Liza Suam, eslumbrante no último carro. 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 Mas fazia tempo que a gente não via uma comissão tão raiz, tão pé no chão, tão dança, tão uma foché mesmo, né? E não deixando de fazer, né? Pra agradar todo mundo fazer as pirotecnias, vamos dizer assim, né? Porque a gente trouxe o carnaval desde o início até os dias de hoje. Então, eu nunca senti isso na minha vida. Assim, mesmo sendo mangueirense, eu sei da força da mangueira, óbvio. Mas é realmente... Falaram pra mim, quando você vier na frente da escola, você vai saber o que é. Hoje eu sei o que é, tá na frente da mangueira. É isso, hein, né? Seguinte, a Mariana Bispo conversou ainda há pouco com a grande Alcione, a rainha Alcione Marrom. Ainda há pouco, vamos ver como é que foi. A Alcione acabou de descer do tripé, pé de passagem, arauto negro, representando o arauto negro e trazendo, né? É chamando o cortejo. Muita emoção, Marrom? Desfilar na mangueira é sempre emoção. E essa foi a maior de todas hoje que eu tive. A de parabéns, nossa verde rosa. O samba, o enredo, tá tudo lindo demais. Tocou? Gostaram das fantasias dos nossos carros. Tá tudo lindo. Mangueira linda. E esse ano? É da mangueira? Olha, com a graça de Deus e da Virgem Maria, será verde rosa. Obrigado a vocês. Olha aqui, voltando para o estúdio, eu estou aqui com a Telminha, que saiu na Mocidade Alegre em São Paulo. Hoje veio aqui com os ventos de Oiá, com a Bahia cantada pela mangueira, falando de África. Telminha! Toda preta virando rainha nessa avenida, minha gente. Eu estou muito emocionada, Maju. É uma emoção muito grande. Um sonho, um sonho realizado estar aqui na Sapucaí. Qual que era a expectativa e o que se tornou realidade aqui hoje? Ah, esse convite veio pela potência desse enredo, né? E a expectativa era isso. Eu venho representando a alegria do Carnaval de Salvador. Então, eu espero ter cumprido minha missão, porque eu estou muito feliz. Estou transportando a alegria. Rosemary! Indígena! Cacique! Pois então, de Comanches, né? Você sabe que é o primeiro bloco que teve em Salvador. Eles todos fantasiados de índio, né? E o nosso carnavalesco, o Helio Grêmio também olhando. É verdade, os que existem até hoje, né? Que saem do Pelourinho. Mas o que eu quero adiantar aqui agora é o seguinte. A Mangueira fez um desfile maravilhoso. Fiquei tão emocionada de ver essa garra da nação mangueirense ensaiar o ano todo, fazer tudo. O nosso carnavalesco. Está ali o Guilherme com a Niki ali, que daqui a pouco vai ser entrevistado. Tudo foi muito lindo. E eu quero pedir permissão a vocês para dedicar a minha presença esse ano aqui no Carnaval, na minha mangueira, na Marquês de Sapucaí, a quatro colegas nossos que se foram esse ano. O Erasmo Carlos, o Carlos Cola, a Gal Costa e a nossa querida Glória Maria. Todos eles sempre estiveram próximos a gente na música, no Carnaval, nos encontros da vida. Obrigada por estar aqui hoje com todos vocês. Mangueira, parabéns à nossa presidente, Guanaíra, e ao nosso vice, o Moacir. Tudo foi muito lindo, gente. Fiquei muito emocionada e é a primeira vez que eu estou saindo num tripé. Vocês viram que eu saio sempre no chão, mas eu resolvi aceitar sair no tripé e foi muito lindo. Que cumpriu a missão bem feita, Escobar é com você, obrigada. Ah, então, Maju, eu já vou passar a bola aqui para o Milton Cunha, para passar, e ele faz isso muito bem, a impressão que a gente teve do que aconteceu agora com a mangueira aqui. A palavra é sua, Milton Cunha. Primeiro ele está molhado, ele está enxergado, empapado. De onde vem a força deste mistério que aconteceu aqui? O que é isso? Cara, isso aqui é uma magia. Não tem explicação, Milton, mas eu acho que isso aí é reflexo do trabalho, da luta, da dedicação que a gente teve. Tenho que agradecer a Guanaira Firmino por ter dado essa oportunidade para a gente e ter ficado junto ali de mandada até o final, fazendo com que tudo isso acontecesse. Olha, parabéns por voltarem no Sábado das Campeãs, parabéns. E é claro, parabéns, e disputando o título, estreando, disputando o título, é... Se Deus quiser, é isso, a gente trabalhou muito, eu acho que esse enredo tinha a alma da mangueira, e é esse o resultado desse mistério. Quando o mangueirense sabe o que ele canta, sabe o que ele veste, sabe o que ele quer falar, ele é muito mais forte. E é por isso que hoje ele arrebentou na Avenida, e se Deus quiser a gente vai brigar por ele, esse título. Ô Evelyn, tu sabes que o morro desceu, né? O morro desceu. O morro desceu, gente, tem que descer, né? A chamangueira tem que descer o morro. O que aconteceu aqui, Evelyn? Conta pra gente, o que é isso, Oxum? Filha do Amanhecer, carregada no Dendeira, filha do Amanhecer realmente, gente. A gente trouxe o nosso terreiro, né? A gente colocou o nosso terreiro na Marcaí de Sapucaí. A gente encheu essa avenida de verde e rosa com muito amor. É inexplicável. Eu só sei sentir. Só sei... Tô sentindo ainda, gente. Tô sentindo. Um carnaval com muitas rainhas que são da comunidade, crias da comunidade. Isso é incrível. Incrível. Esse ano a gente bate o recorde, né? Com a nomenclatura rainha de bateria às mulheres de comunidade. Então é um ano especial 2023. Deixa eu chamar a Mari Bispo, porque ela conversou com uma rainha da escola também, Leci Brandão. Tô aqui. Olha que honra. Do meu lado, Leci Brandão, muitos anos de Mangueira. 50 anos. Só 50 anos. E a emoção sempre? Sempre. Um enredo desse maravilhoso. Um enredo que fala da nossa história, da nossa ancestralidade. Homenageando a Bahia. Não é a primeira vez que a Mangueira faz isso. E ouso dizer que Mangueira talvez seja uma das poucas escolas que ela tem essa verdade, sabe? Ela tem essa legitimidade de contar determinadas histórias do Brasil na avenida. A Mangueira tem... Primeiro que ela tem contingente pra isso. Segundo que ela tem uma comunidade que representa tudo isso. Eu tô muito feliz de ver a Bahia, que é um estado que eu sempre gostei e sempre respeitei. Mais uma vez, aqui na Sapucaí, com a Verde Rosa. E hoje, Leci tá vestida de rainha dos cucumbis. Pois é. Foram descobrir na história da nossa ancestralidade dos cucumbis. Ou seja, eu ser uma rainha em 2023 é muita honra pra minha cabeça. 78 anos, rainha muito boa. Toda mulher preta é uma rainha. É uma rainha. Verde e rosa, né? Quando junta, faz a mulher preta. Muito obrigada, Leci. Obrigado a vocês. Obrigado à TV Globo pela oportunidade. E obrigado à Estação Primeira de Mangueira por esse convite, por essa oportunidade. Valeu, Brasil. É, parabéns pelo desfile. Obrigada. Muito bem. É, velho, eu quero confirmar o que diz... Eu adorei essa frase do São Paulo. Quando o verde encontra o rosa, toda a negra é rainha. Pelo amor de Deus. É verdade isso. Com certeza. Com certeza. E você é a maior das rainhas. Ah, imagina. Pô. Mas dividindo esse ano, especialmente com tantas rainhas na escola, é emocionante. A gente realmente precisa expandir esse protagonismo preto. E hoje a Mangueira colocou na marca de Sapucaí essas mulheres brilhantes, essas mulheres que carregam coroa na cabeça. É verdade. Mais uma rainha aqui. Essa eu vou deixar pra você conversar, Fretinho, porque como é que é você? É padrinho dela? Sou padrinho dela e sou afilhado. Sou padrinho e sou afilhado. Confusão danada. Filha de Oxum, Baiana. E essa energia que aqui a gente ficava sentindo um negócio que ninguém sabia o que era em cima daquele carro, Mari. Ah, uma força e só força e só força e só crescia e só crescia. Quando vinha epa reonha, epa reonha, nossa senhora. Aí a gente só dá vontade de ventar e agradecer, né? Muito lindo, muita força, muita luz. Nossa, que alegria de estar aqui. Um presente. Mariane podia estar num carro de som qualquer dia desse aí, né? Com essa voz aqui, você tá em qualquer lugar? Não é? Não é? Pô, quando ela deu essa cantadinha aí, eu falei, rapaz, dá um carro de som aí, hein? E é isso, tá feito o convite, sei lá. Eu tô aqui. Tô convidando pelas escolas aí. Há tempo que eu venho falando isso. Tá na hora das mulheres cantarem também e fazerem parte, né? E tão cantando cada vez mais. Tão cantando cada vez mais. Cadê a Maju, gente? Maju tá ali. Oi, Maju. Eu tô querendo ouvir esse som, gente. Ah, é? Só quero isso. Tá na hora? Ah, eu tô afim de ouvir um pouco. Tá tendo a tristeza que tá acabando, né? Pretinho, vai lá falar pra eles, rapaz. Você falou desse carro de som, Pretinho. Você falou desse carro de som. Essa dupla aqui, meu irmão, deu muito certo. Deu muito certo. Parabéns pra vocês. Com a Cinco de Gão também. Irmão, Taranta Neto, Rodrigo. É tudo mangueira, é tudo de mangueira, né? Com você? Com eles, Maju? Com eles, sim. Então, com a gente, vambora. Não tem mais o que fazer. A gente quer ouvir. A gente quer ouvir. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. O samba foi morar, onde o guia mais saiano, é imagina que é que é real. Na ladeira, quando o guia mais saiano, é imagina que é real. Na ladeira, no limite de pé, achando que é real. O uia, 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 eu vou. E é uma drama, dona da minha nação. A vida é tua, vai ser carregada do DT. Quando o verdinho contra a rosa, contra o rosa, toda a preta é rainha. Ê, mangueira! Pelo amor de Deus. Carnaval, boa, beleza? A festa de todo mundo!